Fala pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal, eu sou Rafael Nunes e estamos terminando a segunda semana de 2023 e nada de chegar a atualização para o Galaxy S20 FE, tanto a versão 4G, 5G equipado com o Snapdragon 865. Muitas pessoas estão com muita raiva da Samsung por causa dessa atraso, vamos dizer assim, atraso que não é atraso porque não teve nenhum cronograma de quando as atualizações iriam chegar para os aparelhos aqui no Brasil, apenas no exterior que teve um cronograma certinho, porém aqui no Brasil não teve nenhum cronograma e nem nada do tipo sobre atualizações para o Android 5 e o Android 13. E falei já que muitas pessoas estão chateadas e com raiva porque algumas pessoas têm alguns bugs com o S20 FE, outras pessoas não têm bug nenhum e com essa atualização o Galaxy S20 FE deixou de ficar bugado, então aquelas pessoas que eram assoladas por bugs desde setembro e com o Android 13 tudo ficou normal, tudo ficou muito bem otimizado. Então por isso que muitas pessoas estão com raiva por causa dessa atualização que ainda não chegou até hoje para o Galaxy S20 FE. Na última semana de 2022 saiu uma matéria dizendo que todos os aparelhos elegíveis da Samsung receberiam o Android 13, então muitas pessoas acharam que o Galaxy S20 FE receberia a atualização para o Android 13 na última semana de 2022, o que não era, era apenas para alguns países e não para o Brasil. Parece que a Samsung está deixando meio que o Brasil de lado, sendo que muitos usuários brasileiros usam o aparelho da Samsung e usam o iPhone. Então esses dois são os aparelhos mais usados aqui no Brasil e a Samsung parece que não está olhando com bastante carinho para os usuários brasileiros. Então você que estava ansioso para receber o Android 13 ainda não chegou pelo menos na gravação desse vídeo no momento que estou gravando e postando esse vídeo nada de Android 13 e sempre faça aqui para acompanhar ainda mais essa saga da S20 FE com o Android 13, porque até essa semana eu comprei o Galaxy S20 FE 5G e está para chegar, não sei qual vai chegar primeiro, se vai ser a atualização para o Android 13 do Galaxy S20 FE ou o S20 FE vai chegar mais rápido aqui em casa. Então esse foi o vídeo aqui, apenas dizer que o Android 13 ainda não chegou para ninguém de forma oficial para o S20 FE 5G ou 4G com o Snapdragon 865 aqui no Brasil. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sino que vai ajudar muito no crescimento aqui do canal. Me ajuda a bater a meta de 10 mil inscritos nesse ano de 2023, que isso vai alavancar muito o canal para outras pessoas descobrirem esse canal. Então esse foi o vídeo, nos vemos no próximo vídeo, até lá e fui! E tomara que no próximo vídeo eu falo da S20 FE já atualizado com o Android 13 e com o aparelho novo na mão. Se inscreva no canal e se inscreva no canal.